Música Prepara que agora é a hora Show das poderosas Que veste e rebola Afentando a sua loja Solas que incomodam Pessoas invejosas E então indicar quando toca Prepara que agora é o avô A história por onde entrei Quando começa a dançar Eu tinha o que eu só sei Mas este é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Só você é o que é pra mim Dançando Eu vou ser o que é Bapando Eu vou Pra me ver Dançando Chama a atenção A corra Mas a minha vida É pra mim Dançando Até você vai ficar Bapando A corra É pra mim Tô dançando A corra Mas a minha vida Tô dançando E agora é a hora O show das poderosas Que veste e rebola Tô mais fobosa Só me incomoda As pessoas invejosas Só ficam de cara Quando toca Prepara Senta mais a vontade Sai por onde vem Quando começa a dançar Eu te enlouqueço Eu sei Pois este é pesado A gente tem poder A ameaça Pois eu sinto Com você Vai! Só você é o que é pra mim Dançando Eu vou ser o que é Bapando Eu vou ser o que é Dançando Chama a atenção É de minha vida Só hassolo papathon Para me ver Dançando Eu vou ser o que é Bapando Eu vou ser o que é Bapando Ficamro 後 É de minha vida mobile Ficamro X Transcrição e Legendas Pedro Negri